TALENGE! TALENGE! ESCLAVA! 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 A Thundra aqui, ó. Bruno, você colocou como terceira arma sua Thundra? Fala pra mim que não, né? Não, acabei de trocar, senhor, viu? Ah, bom. Não, não, eu nem percebi. Velhos, o Minas se atrás aqui também, velho. Tem que posicionar o pessoalzinho aí, velho. Tá bom, eu vou posicionar. Doideira, você gosta da janela, não gosta? Agora é ela. Eu sei que você gosta dela. Eu não tô na frente, velho. Eu posso dar suporte pra quem tiver na frente aqui, mano, onde eu tô. Entendi. A Datenec mandou pedido pra mim. Nem é fake, não. Ao vivo aqui, mano. No meio da gravação, né? No meio da gravação. Quem não teimou vai tentando tirar, velho. Dou cobertura aqui, mano. Tô ocupando a caça agora. Me respeite. Não, não, não. Deixa que não tem monkey, cara. Quanto mais gente com monkey aqui, melhor. Não tem mais arma pra tirar. Vai, o doideiro ou o Bruno. Caralho, caralho, caralho. Não, velho. Caralho, velho. Que porra foi essa? Foi uma descuidada. Ninguém tem chiclete? Tá com todos os porcs, já. Já? Já, já. Olha, olha, olha. Vai, vai, vai. Me salva, foda-se. Eu tô com o Jury e com... Eu corro, não tem problema. Só me deixa pontuar. Calma, cara. Calma. Olha comigo, o robô no revive. É, moleque. Bruno, essa Thunder é enfeite. Exatamente o que eu falo. Ele vai ficar com a Thunder, vai ficar com a Mustang. Responsabilidade totalmente na mão do Bruno novamente, cara. Eu não vou ficar com a Mustang. Já troquei, hein? Não dá pra ficar com as duas, né, velho? Não, não dá, é. Ah, velho, porra. Vai tomar no cu, mano. Caralho. Oh, a boca aí, rapaz. Fudeu. É, a boca aí, rapaz. Tem que salvar o Zumbi pra pegar a Jagger. Tem crianças como o Bonini, assisti, mano. Mano, quem que tá olhando esse buraco aqui atrás, cara? Buraco. Buraco. Não, não, não. Quem que tá olhando esse buraco aqui atrás? Quem que tá olhando esse buraco aqui atrás? Deixa eu ficar na frente pra pontar, velho, na moral, velho. Ah, vai, deixa eu fuder, vai. Eu tô sem buraco. Pera aí, cê quer pontuar? Cê quer pontuar? Quero pontuar. Pontuí. Olha lá, olha lá. Olha lá na mesa lá. Pontuí agora. Olha que filha da puta, cara. Esse cara é foda, velho. Olha quantos migos descer no corredor, velho. Um monte, mano. Pontua. Pode pegar o Cabo não, né? Não, não, não. Não, não, não. Tô com a Anifilador. Eu queria tanto que essa arma da mesa aí desse dano na gente, velho. Doideira, quando você ficou com o celular... Ih, caralho, velho. Que H... Ih, 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 ih. Entendi, realmente. O que é que é HT Neck? Mandou pra você também? Mandou, deixa é fake. Não, é fake, é fake. Ajuda o Bonini na cobertura Ele tá entrando de novo na paria Que idiota Nem fodeu, deixa ele morrer Deixa ele morrer Deixa ele morrer Deixa eu cair na paria De uma forma Esse arrombado fez eu perder meus perks Compre de novo Caralho, entendi Tá geral morrendo essa porra Entendi Não me revir Não, 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 eu ativo Eu quase me revivi, tá Salvei, doideira Não, não, salva zumbi, salva zumbi na moral Dá pra fazer pickup em geral nesse round Nossa, salva zumbi, olha quantos migo Caralho, viado, tem um monte mesmo Mata zumbi Caralho, velho, a mark 2 aqui Eu tô, eu tô nupando pra usar ela, entendeu Claro, é do Bruno Vamos, agora vamos, vai Que é Bruno, eu boto a Mark 2 de novo na cara Salvou os bichos aí Deixa um vivo, mano, deixa um monte não E aquela outra partida que eu peguei A Mark 2 e... Doideira, quando der o toque Tem como você pôr o celular de novo pra dar aquela contagem? Temos aqui a pessoa mais aleatória do mundo E aquela partida que eu peguei A Mark 2 e a Thunder De nada Aí ele vai, ele comenta Vamos, mano Vou pegar a parte, tá tudo pronto Calma aí, cara Cala a boca Eu tô comprando os porca, nem se a gente vai ter ponto Não, não, não Monini, cala a boca, véi Moleque do caralho, né, véi Nossa, eu tô sem bala da Mark 2 Tem que fazer pegar a parte nela urgente Urgente Caralho Monini, vamos usar quando ele estiver naquela porta ali, véi Vamos, mais calma, vem cá Vem, vem pra cá, vem pra cá Defende, doideira É, eu podia ter ligado Não, 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 não Não, 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 não Vai, 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 vai Vai pra ligar agora Vai de todo mundo pra cá Vai, vamos ligar Liga, liga, liga Deixa o doideiro, véi Olha, cara, saca Ele vai ficar fúto com o zó Eu pensei que ele ia continuar correndo, véi Daí ia dar tempo O único segurando o zumbi O maluco vai lá e... Porra, cara Porra, Bruno Tem que ir louco, velho Meu chiclete vai acabar, velho É a penalidade por ele ter ficado off, velho Essa é a realidade Entendi Tá vendo? Ah, então o Borino O que a gente tem que fazer com o Borino, então? É a mesma coisa Porra Não! Eu não acredito em ninguém Eu não acredito, o Borino é idiota, velho O Borino tem problema mental, velho Que caralho te deu, velho Ele largou a Thunder, ele pegou a punch, doideira Puta que pariu, ele perdeu a Thunder, velho É muito leve Não, velho Puta que pariu, o Borino é muito bom Ah, velho, eu gastei 5 mil nessa merda, velho Mas se fudeu, eu vou pegar de novo Não é possível, velho Cara, cara, vai pra esse challenge, porra Já virou o round, mano Ai, 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 ai Bora, bora, bora Caralho, mano Como assim, velho Não vou nem pegar arma que vai vir Vai vir a Tânica, velho Da puta do caralho Esse banheiro, velho Alguém vai morrer Caralho Alguém vai morrer Alguém vai morrer Vai logo, cara Se morrer lá longe Não tem como salvar ele Cês tão ligado, mano Se for trollar Trola aqui dentro da challenge, velho Eu não uso, viado É você mesmo que trola o roubaro Cê acha que eu não vi? Ele liga até o trap que não dá pra trolar Ele é muito bom Acho que ele ligou o teleporte pro do Henry Não sei não Bom, cê vai cortar essa parte aí no vídeo, né? Caralho Mano, eu vi o Bruno pôr na arma e a arma indo embora E tipo, o portal indo embora junto Aí, Otávio Só pra você e pro Bruno Pus dois Só que o Bruno, né? Até vai Otávio realmente Fez a mesma coisa que você Olha lá, Otávio Mandei de direto Se inscreva no canal Otávio HBR, entendeu? Henrique Henrique BR Otávio HBR Otávio Zoums Tem vários nomes no canal, entendeu? Passa por várias fases Não, já não tem vídeo Mão mil tem vários É Ele fez uma Nossa senhora, velho A munição aqui é escassa Que nem um Ô, Bonini Se você controlar lá atrás, velho O doido dele vai morrer, porra Aí quero ver ele xingar aqui, porra Nossa, pensei Mas eu pensei que ia dar tempo, velho Tem um spawn, velho O Bruno ficou só lá atrás Entendi Vamos revezar, caralho Eu tô aqui na frente Eu fiquei em vários lugares Olha Olha, Jesus Cristo Mas não deixa lá atrás, Brasil Nossa Nossa, olha essa janela, velho Quando eu tiver aqui, você me avisa Daí não tá com o Monk Só tem eu e o Borini de Monk, né? É Olha lá Acho que sim Olha, meu xingar Tá todo mundo pegando o chiclete meu e aproveitando a pontação ou não? Uhum Uhum Tô olhando o zumbi passar, indo pro doideira Deixa ele ir pra trás Esse buracão ali? É aqui? Esse buracão aqui? É, esse buracão é o Kazumi, cara Sério? Sério, mano Não quero ver esse bebê, mano Mas assim Mas assim, cara de ser imbecil, velho Em round alto, velho, em round alto a gente pula todo mundo pra que nem esse lugarzinho aqui, tá ligado? A hora que for da bosta Tipo, carregou trap, nós tá ali Tipo, a trap vai matar por nós, velho Vai ser o jeito É pick uma estratégia, entendeu? É Pick Pô, uma estratégia nesse lugar Funciona Bonini, caralho, velho Não é possível, velho Tem problema Esquecido Ele tem problema Mano, ele é muito animal, mano Ele é muito eternado, cara Não cai zumbi aqui Olha lá Fica aqui assim, Bonini, ó Aqui nesse lugar aqui, ó Entendeu? Se cair aqui, o zumbi vai direto pra você Não vai ficar doideira Entendi Tô funcional na estratégia, hein Tô participando Calma Que porra foi essa, velho? Tô participando na estratégia Alguém teia, alguém teia Alguém teia a parada, velho Vai ter que salvar Tá, tem que salvar Entendi, Bonini Tô roubando meu rival Olha o C ali, ó Tenta tirar alguém que a gente não tem aí, ó Tenta tirar o Monk Tem uma caixa aqui dentro Vai ser o Monk Que vai tentar tirar sim Vai, Bruno Tira o seu Monk aí É, porra Quanto mais gente Monk, show É bom tirar já um Fênix aí já Porque tamo no round de 18 Nem parece, mas essa estratégia Essa challenge foi até rápida, mano Entende? Compreende? Realmente, Gal Cara Olha Dá vontade de deixar ele morrer Isso que dá vontade de acontecer, cara O idiota pula na frente Com 3 mil zumbis Não, pera, pera Deixa ele vir até a gente Vem cá, Bonini Vem cá De onde a gente tá Revive logo, Dr. Daniel Tá acabando a bala de Mustang Vai, vamos matar ele na trap Manda ele vir aqui Vem cá, vem cá Não, não, vamos salvar ele Vai lá na bossa aqui Eu tava, eu tava matando atrás de Bueno Eu tava aqui Não, não, é que cê deu um pulo na minha frente Tá tudo gravando aí, como cê metia? Ai, ai Sai, Bruno Eu tô rindo, Bruno Eu quero nem saber Eu quero nem saber Olha, cara Porra, vai se foder, Bonini Caralho, porra Arrombado pra caralho Vem cá, Bonini Não, o foda ali é que eu tava, o que? Carregando minha arma Eu dando rally, né, porra Indo pra trás Essa porra dessa trap ligada Eu tô tomando tapa de zumbi Se eu encosto um pouquinho pra trás Eu morro, velho Eu tô sem joke Eu tô muito bu Mano, tem que ficar atento com isso aqui Na hora que acabar a trap, porque vai tá um monte de zumbi E vai ficar preso nesse buraco O pessoal que tá assistindo a challenge aí Tá tendo espaço pra mais um aqui Que amanhã eu vou ser demitido, entendeu? É Tá fazendo muita gracinha Volta pros seus potos, velho Ficar todo mundo aí vai dar bosta, velho Caralho, mano, caralho Nossa, eu vou morrer, velho Quem é o filho da puta que fica me travando, velho? Eu fui, caralho Ah, eu vou morrer também Vai se foder, Bonini Caralho, de novo, velho Ele me trava de propósito, velho Entendi Agora fudeu Foi, parou, né? Eu vou pro outro lado E fudeu, Bonini Não, não, agora eu gosto, velho Alguém tira fênix Alguém tira chiclete de salvar a bonda aí Ai, cachorro, moleque É assim que eu quero, velho Roger É, mano Vai se foder, mano Vai se foder Você quer um moleque cachorro, então Entendi Aí Mulher cachorro Caralho, velho Que challenge Boa, mano Muito difícil, velho Que zazão Alguém Caralho, ajuda O Bonini vem No baral Ó, ó No cachorro No cachorro Não, deixa eu comprar o dragon Quê que morreu, velho? Eu comprei um park Eu comprei um park de 4 mil, velho O Bruno vai comprar o moleque, cara Eu não sei pra quem ele vai comprar o moleque Vem, vem, vem eu primeiro, doideira Ele não pressa Vamos matar ele na trap Vai, ele não vai passar pra comprar dragon, não Vai, vem Revive aí, velho Pode reviver Tô chegando aí Tô chegando aí É, sem reviver Tchau pra vocês Com o Pai Diogo, você não vai, velho Só porque você... Eu vou sim, vou Vou sim Por ele reviver Ele vai abrir a porta, velho Se eu morro Vou com o Pai Diogo Ó o cachorro O cachorro Tô aqui tudo tranquilo, ganhando meus revives Saudáveis, entendeu? Vou com o Pai Diogo É o meu pau Tá todo... Ó, quem que tá sem ponta aí? Ó, Bruno Ó, Bruno A praga tá caindo em você, Bruno Tá ficando sem ponta Lógico que eu fiz de comprar o parque de 4 mil e morrer, velho Ih, eu acho que é doido aí pra challenge Eu acho que deu merda Tá aqui, pariu, hein Mas ainda tem um pedaço do chiclete, mano Challenge enviado Challenge O que? Tem que ir pra challenge Você é otário demais Isso é muito burro, bonitinho Cê não sabe O bonitinho tentando trollar o trollador, velho Eu que te ensinei isso, velho Entendi Trollar o trollador Entendeu? Eu que ensinei isso Mano, vem pra challenge Eu tô sozinho aqui, velho Ô, doideira Quem é que tá no meio do mapa ali, que não dá nada? Doideira É o Bruno? Não Eu tô gostando da minha utilidade na challenge Eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou um poste? Eu sou uma planta? Eu sou um poste Eu sou a trefe, né? Eu sou a trefe, né? Eu sou a trefe fica parado matando Nem é a trefe, é Cê não mata Quem tá com o Mustang, velho? Eu? Ah, eu sei que tá com o Mustang Ah, atrás de mim de novo, mano Caralho, velho Agora não fui eu Eu tô cuidando da minha janela Não, não, não Agora quem que... É o Bruno arrombado É o Bruno Agora é o Bruno Vai na frente Vai, vai, tem um XM ali Tem um XM ali Tá com o Monk aí, velho Que pariu, mano Eu tô comprando o Ford mais 40 vezes, velho Eu pensei que o Porsche tava fazendo alguma coisa, velho Essa janela é sua, hein, Bruno? Tem ele, ó E o tacando o Monk aí Caralho, caralho Tô ficando travado aqui, viado Eita, eita, eita Ele pro caminho aí, velho Vamos evitar usar a Trap, velho, tá? Só a hora que for uma round muito... Na hora que for dar muita bosta pra se salvar Porque usar a Trap Às vezes acaba embolando Atrapalha Em vez de ajudar, atrapalha, velho Atrás aí, o... Quem que tá olhando atrás? Ó o PN, não, o PN Atrás do C, pode gritar na hora Bonini, cara É ele, cara Entendeu? Eu tô matando aqui, ó Não, não Não, não Tô olhando Não, não, tá certo Tem que olhar, tem que olhar, Bonini Salvado de novo nesse round, cara Acabou meu chiclete Ufa, tem uma minigun ali Não vai dar pra pegar Ou vai Pode pegar Pode pegar Não sou eu, ó Esse inimigo não sou eu É deles aí Entendi Entendi essa Monki, filha da puta Que me trola, velho Caralho, eu toquei a Monki A Monki tava aí em cima do zumbi O zumbi tava correndo com a Monki na cabeça, velho Véi, essa Monki me trollou, mano Qual foi, velho? Eu vi, vi, vi Vai, dá a cobertura Dá a cobertura com o sangue, vai Ah, já fui Caralho, velho 78 queda também na partida Ih, caralho Ah, todo mundo com 5 Valeu, valeu Só nos meter o C ali Dá pra participar, dá pra aproveitar o C, velho Dá pro doideiro e o Bruno aproveitar o C Eu já peguei Monki Nossa, velho Vou ficar sem bala, mano Eu não trouxe antítese pra challenge, velho Caralho Vamos pra alguém chiclete que tiver C aí, velho Peguei pop-shock, entendi Ah, K74 Por que você torce? Olha, cara, doideiro Ah, ah Ah, não Ah, não Doideiro Você é silencioso, velho Não fala nada Pega o bagulho e fica quietinho Entendi, doideiro Olha que roubado Doideiro, fica na frente Fica na frente, doideiro Dá um tiro aqui, dá um tiro aqui, viado Não dá pra mim ficar na frente Eu não tenho mais arma Eu não tenho porco, velho Fica alguém que tem arma, velho Acabou a... Tá que pariu, hein Tá que parola Tem cinco caras na frente E os caras não olham, mano Pelo amor de Deus Tá foda, velho Aí não dá, né, mano Aí não dá Ah, mano, mano Pera aí Vocês dois só vão pra esse lugar, cara Para de ficar tentando toda vez Se fugir aí, velho Fica no seu posto, cara Que soldado de merda é esse aqui Ele fica com vergonha de ir pra guerra, cara Com medo de ir pra guerra Os caras não olham na porra Tá com boca, Bonini Calma Ficou pro caralho Pode salvar Caralho, hein Tocar mais um Acabou meus monkey agora Essa challenge é difícil, velho É difícil, mas bicho É difícil vocês fazer o que tem que fazer, né A gente tem que salvar um zumbi Pra comprar todo mundo o perk E o pack e a punch, cara Acabou minha chiclete aqui Não, acabou minha monkey Acabou minha monkey Não Eu tive meu chiclete Tive meu chiclete Trinta zumbi perto de mim Não tem como, cara Eu não tenho arma pra matar também Não, é os últimos É os últimos Não, não é não Porra Não é não Esse último eu tava bem feliz Sai daí, velho Vem pra esse canto aqui, velho Sai daí Caralho, velho Tá nascendo ainda Essas graças Tá, meu Eu vou tentar assumir a janela aqui, velho Cabeleiro, seu sentítese Beleza Beleza Cataner é bom Ele é bom Tenta Nem round alto, tá ligado Vai ser bom se elevar Que daí Aqui Ah, pô Não Que que é isso Estatio foi esse, cara Não tem nenhum bicho aqui Desumbi visível Tem bom aqui não Eu dou cobertura Eu dou cobertura Eu dou cobertura Vai, vem, vem Tem relive Boa, boa Boa, boa Bom relive, relive Relive, relive O Bruno se superando Do cara que tinha mais down Nas primeiras challenge Agora é o que menos sem down A partida nem não acabou, né A partida não acabou Caralho, velho Não dá De nada Vai pra trap Vai pra trap Se foda a bola Ah, não Outro tá com minigun Tá com minigun Bonini, atrás se fosse Atrás Não tem um bala, Bonini Bruno, Bruno Vai pra trap Vai pra trap, Bruno Rápido Vai ter um monte de galera Vai pra trap Vai pra trap, foda-se Liga a trap Liga a trap, Bruno Cê não ligou, velho Tira só pra ele Olha o trilhozinho Tem que ver essa cena, mano Mas salva, mas salva, Bruno Salva rápido Vou salvar na trap, velho Só pra não morrer, velho Só pra ajudar você a salvar Não, não, não Não, eu tô perto Não, não Eu tô sem bala Eu tô sem bala De verdade Sem nada, mano Não tenho mon Que eu não tenho nada Eu tenho muita boa Cobertura, puxa a thunder Puxa a thunder Eu tenho seis tiros Caralho, velho Não, não Tente salvar o zumbi também, cara Eu vou dar... Ó, tá no final Tá no final, hein Tá no final Não, peraí Não sei Se não fosse essa menina Não dá pra saber, cara É, exatamente, mano Não fodeu Não tá no final Pode matar, pode matar Tem um cancaderninho aqui, caralho Sai da frente, cara Mata essa ponte Mata essa ponte Zumbi aqui dentro, mano Agora fodeu, velho Tá lotado de bicho, velho Segura aí, segura aí Segura aí, caralho Ah, tá final, 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 final Tem um... Tá, pera Tem que ter dois zumbis Eu vou morrer agora, velho Não, não, não Pera, pera, pera Não mata, para de matar Pelo amor de Deus Eu vou morrer, velho Não passa nesse round, velho Vai ser a vergonha do challenge Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Caralho O Bruno tá lotando com um zumbi Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Morre não, gordinho, caralho Eu tava vermelho, velho Mano, que porra, velho Eu juro pra vocês Eu acho que eu vou pegar o Endoswine Caralho, pra que que... Mano, eu sem controle Sem poder correr Tô andando mais rápido Que esses caras, velho Vai, porra Nossa, você não comprou Outro controle ainda Ah, mas tem muito troll, velho Basta pra cá, velho Não, não passa não Senão o zumbi vai morrer, velho O zumbi vai morrer, mano Não vai não Ele tá ali, ó Aonde que ele tá? Tá ali Ah, bom Se ele morre Tá ligado que o rage Vai ser grande Em cima da sua pessoa, né, Bonini Eu sei lá onde tá o zumbi Cara Sem morrer, velho Sem morrer Eu tô segurando o zumbi, mano Pra não passar na trepa aí Exato, porra, galera Boa Esse arrombado desse Bonini aí, cara Falta de... Falta de dar a bunda esse Bonini, cara Falta de dar a bunda Mano Caralho Caralho Eu tô sem... Eu tô sem... Caralho Alguém... Ah Ninguém trouxe insaciável, né, cara Um cara com... Eu trouxe Insaciável É É que tipo assim Se alguém tiver o Windows 9 lá dentro, cara Porque ajuda demais, tu ligado Que vai travar os bichos Mas como é que eu pego o Windows 9, cara? Na máquina do... Nerfix aí Terrível Mano, mano, mano Fazer peca punch, hein Fazer peca punch Tá aqui na aleatória lá Bora, bora Pega punch, galera Bora pega punch Tem pouco punch, mano Melhor de semana Melhor de semana Ah, mano Vamo pegar punch Que que já foram Ai Minha K&N ficou lá Nossa, véi Nossa, ainda tem drop aqui na... Na onde... Tá começando a dar agora Não tava dando drop antes não, véi Nossa, minha K&N ficou lá Isso, vai matar o zumbi Isso é muito burro É? Ah, não, não, não Bonini, caralho, velho Porra, velho Vai se fuder, mano Ele tá vivo, meu Deus Ah, não, véi Na moral, véi Muito ruim, mano A partida... A partida aqui ele vai acabar de uma forma idiota Porque não salva a porra do zumbi, cara Porque o... Porque o Bonini... Eu pensei Não pensou em porra nenhuma Você só ativou a trap sem pensar, retardado Caralho, véi Então... Então, exatamente, então Então, então Eu tô sempre aqui a punch Olha, aí sim, Bruno Gostei